Oi Luciana Oi tá para onde rapaz eu vou para casa porque eu fui ali fazer uma cobrança minha amiga não pagou meu perfil não essa tá na moda na moda agora da Havaiana Eita que linda é baixinha sabe né tem que ter um pouquinho menina gostei dessa sandáia viu boa toda não foi para onde comprei na loja sabe essa tatuagem foi isso foi caro foi caro caríssima teu cabelo tá meia avoraçado né tava lavando esses dias sujou sujou para a praia foi ficar na praia tirando um dos shorts é de marca né tu comprou aonde comprei lá em calo moda foi foi disse que lá só tem roupa boa né graças a Deus esses brinco aí teu tu comprou aonde aqui é de ouro é de ouro tá trabalhando na casa daquela mulher daquela fulana ela paga um salário para tu né graças a Deus tua tua mãe tá bem minha mãe tá ótima e teu pai parou de brigar com ela parou parou de bater nela não foi demais era uma luta ela manda dar uma queixa não ela nunca deu queixa que ela sempre amou ele não foi sempre amor fazer o que quando ama não faz nada né cadê teus fi tá na casa do avô é tá com avô deixa lá deixa eu lá com avô tu quase nem anda com teus fi né quase nem só pariu eu trabalho fazer o que assim ó lá eles ficou eu trabalho aí a vó tem que olhar porque eu trabalho vai com Deus minha filha vai com Jesus viu tá Deus te abençoe amém amém molezinha viu Deus é mais viu Gildete Oi meu filho vai para onde foi na igreja tá tendo o que na igreja tá tendo uma festa na igreja participando do grupo tá bem mas te vi graças a Deus tua filha tá bem também graças a Deus deixa eu te perguntar uma coisa que eu vi daqui tá passando aqui pro lado do fundo colado com tua rua ali naquela casa do fundo tem uma briga foi quem aquela bacharia não sei meu filho não sei da vida de ninguém me respeito não sei da vida de ninguém tô indo para igreja ô minha filha eu não tô dizendo que a senhora guarda vizão não tô falando que eu quero saber informação o que aconteceu mas eu não sei o que aconteceu não 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 sabe não é o meu filho foi uma briga de Regina mais a outra vizinha e foi um bafafá Oi só você vendo bafafá não foi foi uma briga feia foi Regina e quem Regina e a outra vizinha não sei o nome da outra vizinha teve polícia teve até polícia quem foi que apanhou alguém bateu ninguém a gente não tomou tanto pau da outra tá quebrada Regina tomou tanto pau foi minha filha para no hospital Deus é mais a outra bateu um bocado nela bateu muito nela tu viu tudo foi tudo tava da onde vendo da varanda da janela na grita da janela olhando tudo mais viu lá para igreja agora eu tô indo para igreja ai minha filha Deus Deus abençoe ó amém não sabe de qualquer coisa tu vem viu que que vai vocês mais uma ponta viu vai com Deus vai nem meu filho tá mais ela também fui todo mundo então vamos um mês que é bom